No Parque Way, donos de terrenos em área de proteção ambiental estão impedidos de construir. Alguns lotes foram vendidos pelo governo na época que a legislação permitia a construção de casas. Hoje a situação é diferente e o Ibram, Instituto Brasília Ambiental, tem que analisar caso a caso. O terreno chegou a ser demarcado, mas a obra não saiu do papel e o mato cresceu. Há dois anos, Augusto e Fabiana esperam autorização do GDF para começar a construir na quadra 17 do Parque Way. Me deparei com a situação de que estaria dentro de uma zona de vida silvestre. Um lote escriturado, registrado no cartório do Guará e financiado pelo sistema financeiro de habitação pela Caixa Econômica. O casal está impedido de construir porque o Instituto Brasília Ambiental, o Ibram, não concede a licença. A alegação é de que o lote está em área de preservação. O problema é que o terreno foi vendido pela Terra Cap. O Brasil é engraçado, se você comprar no condomínio irregular, você constrói e posteriormente o governo regulariza o condomínio. Quando o condomínio é regular, muitas das vezes ele não deixa você construir, mesmo tendo sido ele vendido pelo governo. Praticamente todos os terrenos nesses outros condomínios estão na mesma situação. Exceto aqueles em que os donos construíram moradias, antes de haver o questionamento. Por meio de nota, a assessoria do Ibram informou que aqui no Parque Way, há pelo menos mil terrenos de 2 hectares cada dentro da área de preservação ambiental. 50% já estariam com o processo adiantado e prontos para serem regularizados. Já os demais precisam ser verificados. Nessa primeira etapa, cerca de 3.500 frações devem ser regularizadas. O Ibram prometeu rapidez nos outros casos, já que em comum acordo com o Ministério Público, as regras teriam sido alteradas para facilitar a regularização. Parece um pouco, meio coisa de sorte, né? Os que entraram antes de toda a problemática conseguiram e por conta de um tempo que a gente demorou, a gente não conseguiu o alvará. Sendo que nós estamos no mesmo local, pagamos o mesmo valor, inclusive pagamos o IPTU mais caro por não estar nada construído. Parece meio injusto. Em nota, a Terra Capa informou que os lotes foram vendidos legalmente em 1976, numa licitação. Na época, a legislação permitia a venda dos lotes de 2 hectares sem o fracionamento. Depois, a legislação mudou, permitindo o fracionamento em até 8 terrenos, mas não respondeu em relação ao problema desse casal que a gente mostrou na reportagem. Então, a legislação mudou.